Amores, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Ana Luna Astral, muito prazer, eu me chamo Ana Paula e teremos agora uma leitura coletiva, intuitiva e atemporal de tarot para o clã de touro. Meus amores, antes de começar essa leitura, eu quero convidá-los a estarem comigo nas minhas redes sociais, arroba Ana Luna Astral, arroba Ana Paula Faria pessoal, o Ana Paula Faria é só um N, tá, amores? Mas eu vou deixar o link aqui na descrição, é só vocês clicarem no título, abrem a descrição, vocês podem entrar lá direto, tá? Pelas redes sociais sou eu mesma que respondo, através do WhatsApp eu tenho rede de apoio e através do WhatsApp vocês têm acesso a todos os meus produtos e serviços, eu convido vocês a falarem com a gente lá, dá uma chamadinha no WhatsApp. Amores, vamos abrir o nosso portal de luz e consciência, antes disso eu quero agradecer pela sua presença, eu quero agradecer pela presença dos nossos mentores e guias nesse momento, agradecer pela luz que nos conecta, em nome do Pai, da Mãe, da Fonte Divina, somos gratos. Flande touro que a minha consciência, que a minha consciência se conecte com a sua consciência e que eu possa te auxiliar nessa jornada, que a minha luz se conecte com a sua luz e que eu possa te auxiliar nessa jornada. Gente, eu peguei o Zé, o Zé é meu gato, o Zé estava chorando, eu peguei o Zé e grudou pelo de Zé em toda a minha maquiagem. Maravilhoso, né, Amores? Vamos lá. O que temos mentores para o clã de touro nesse momento? Em nome dos nossos mentores espirituais, guias angélicos, seres de luz, em nome do Pai, da Mãe, da Fonte Divina, pedimos guia, conexão e permissão para essa mentora. Os mentores podem falar com o clã de touro com gratidão e luz. Nossos guias angélicos, nossos mentores espirituais, o nosso Pai, a nossa Mãe, a Fonte Divina, agora, nesse momento, pode canalizar a mensagem para touro, coração presente e futuro de touro com gratidão e luz, mentores. O que temos para o clã de touro com gratidão e luz? Gratidão, gratidão. A mento e são, pede para eu aceitar essa carta, tá? As de espadas. Vamos lá, touro. O que temos aqui? As de espadas. Rainha de espadas, gratidão. Rei de ouros. Nove de paus. Perdão, oito de paus, amores. O arquétipo da velocidade. O arcano maior do louco. A imperatriz, a grande imperatriz, gratidão e luz. A energia dos cinco de espadas. A energia do oito de espadas, gratidão e luz, touro. Nove de paus. Volta por cima, hein, touro? Tem volta por cima aqui. O arcano maior do mago. A energia dos cinco de paus. O arcano maior do diabo. Meus amores, eu vou começar a leitura já indo direto, colocando o dedo na ferida aqui, tá? Porque é assim que está. Já senti por intuição de pedir o ar aqui, de aceitar o ar de espadas. Aceitei o ar de espadas. Quem trouxe ele foi a rainha de espadas que veio logo em seguida. Então eu vou colocar assim o dedinho na ferida, que a rainha dos espadas, ela está colocando o dedinho aqui na ferida, tá? A leitura dos arcanos de vocês, ela começa aqui com uma influência do arcano do maior do diabo em uma situação que coloca vocês em um ponto de raiva, de fura, de ira ou de frustração. Se não é fúria e ira aqui, é frustração, tá? Extrema. O que é a frustração? É a ira contra a si própria. Então os mentores estão mostrando aqui uma pessoa que ela é guiada por sombras aqui, tá? E essa pessoa, ela tem um gatilho sobre você. Então ela, ela é uma servidora das sombras. Amores, eu vou explicar o que são servidores das sombras. A Bíblia fala sobre espíritos zombeteiros. A mitologia grega fala sobre os sátiros. Os sátiros são os espíritos zombeteiros, né? São diabos. Por que de sátira? Por que de zombeteiro? Por que ele zomba? Por que ele faz sátira? Porque é uma pessoa que tem uma influência desse tipo de espírito na vida dela. E aí essa pessoa, ela tem o poder de acionar alguns gatilhos sobre você. Não significa que ela seja uma pessoa zombeteira, tá? Pode ser até aqui que ela vai mais pro lado da maldade mesmo do que do fato de ser sarcástica ou zombeteira. Mas é uma pessoa que tem o dom de frustrar você e de trocar a sua polaridade positiva. Então eu tô vendo aqui tudo muito positivo pra vocês. O arcano maior do mago, mostrando vocês sendo divinamente guiados. A imperatriz, mostrando que é um momento pra vocês muito favorável de materialização de sonhos, projetos, desejos. Só que eu tenho aqui uma influência. E é uma influência aqui, amores. É pessoal, tá? Não é só assim... Não é só espiritual. Poderia ser só espiritual. De uma influência dentro da sua mente e tudo mais. Mas não. É no reino de paus. O reino de paus, ele é o reino da matéria. Ele então não fica só lá nas espadas, tá? Fica nessa energia. Os mentores pedem pra você... Duas questões aqui, tá? Aqueles que podem cortarem as energias com essa pessoa. Deixa essa pessoa de lado, tá? Não é o momento. Ah, mas isso significa pra sempre? Não, não significa pra sempre. Mas significa que pra esse momento, não é um momento muito favorável pra você se entregar à frequência dessa pessoa. Porque essa pessoa, ela ressoa na frequência da escassez. Sabe? Ah, mas é uma pessoa que tem dinheiro. Mas a frequência dela é uma frequência de escassez. Tem algo que faz falta na vida dela. E porque ela está nessa frequência de escassez, ela quer pessoas na mesma frequência que ela, claro. Porque se todo mundo tiver uma frequência avançada, significa que aquela pessoa tá... Ficando pra trás. E aqui é basicamente isso, touro. Eu tenho uma pessoa que ela fica pra trás em tudo e ela tenta arrastar vocês, puxar vocês pra energia dela. Momento de libertação pra vocês, tá? Dessas energias. Os mentores aconselham vocês. Os que podem cortar contato, relação, qualquer tipo de... Aqui, contato com essa pessoa, façam. Agora, aqueles que não podem, parem de dar armas pra essa pessoa, tá? Pode ser que você seja muito gentil, muito caridoso, muito bondoso com essa pessoa. E essa pessoa esteja abusando da sua boa vontade. Pode ser aqui que você seja solidário às questões que acontecem na vida dessa pessoa. E essa pessoa, por sua vez, ela não reconhece isso. Ao contrário, né? Ela tá... Eu vejo aqui, de alguma maneira... Ela tá pouco se lixando pra como você se sente, tá? O que essa pessoa aqui quer são outras pessoas próximas a ele ou a ela que se submetam a ele. Que admirem, que amem, que cuidem, que aqui estejam abaixo dessa pessoa. Então, como se você se sentisse... Você não é obrigado a servir essa pessoa, mas essa pessoa faz com que você se sinta obrigado a servi-la. Ou a dar satisfações. Pode ser aqui também. Momento de libertação dessa questão kármica, tá? É um karma. Esse karma chega ao final. Eu vejo que é karma porque eu tenho a junção numérica aqui da numerologia 5 com a numerologia 9. Então, é uma questão kármica, tá? Essa questão vai pro passado de vocês. Eu nem vou deixar essa energia aqui na mesa, tá? Vou afastar da leitura de vocês. Porque ela vem aqui, ó, guiada de uma forma, assim, bem... Bem maliciosa pra cima de vocês, tá? Os mentores falam sobre libertação. Tem aqui o arcano maior do mago. Quem é o mago? O mago é aquele que traz a luz. Vocês viram que eu afasto... Olha só. Eu não sei se todos vocês notaram. Mas eu afastei as cartas negativas da mesa. A minha tela aqui clareou. Não sei se clareou pra vocês. Até comentem aí pra mim se vocês notaram. A energia... Tipo, meu, deu um clarão aqui. O negócio ficou... Parece que eu tô mais clara. Minha pele tá mais... Sabe? Deu uma... Tá? Vou deixar aqui, então. Vamos lá, amores. A energia do arcano maior do mago. O mago, ele é aquele que traz luz. Ele é aquele que traz iluminação. Ele é aquele que traz clarificação, resolução de problemas aqui, tá? Vejo também uma resolução burocrática pra vocês. O arcano maior do mago está regendo aqui o rei de ouros. O rei de ouros, ele é o rei da burocracia. Então, ele é o rei que maneja toda essa questão. E a rainha de espadas, ela é diplomática. Então, eu vejo aqui soluções de questões aqui burocráticas, de questões aqui de ordem prática aqui, tá? Quem aqui estava aguardando um acordo com uma empresa, eu tenho isso liberado pra vocês, tá? O acordo vai sair muito favorável pra vocês. Quem estava aqui aguardando uma resolução burocrática ou de ordem judicial, rainha de espadas, ela entra aqui trazendo a justiça pra essas questões. Rei de ouros, ele traz uma grande movimentação no campo material de vocês, que pra um primeiro momento parece que não é algo muito volumoso, porque na cronologia de vocês, eu não tenho uma carta de ouros aqui que vai falar assim, tá garantido. Rei de ouros vai colocar vocês em um status. Porém, ele começa a aparecer aqui. Então, é o momento que eu vejo touro, a grande maioria, quem está no negativo, tá? Seja no negativo no seu saldo da conta, seja no negativo da energia, da sua disposição, entusiasmo, seja no negativo na sua empresa. Aconteceu algo ali desagradável e a sua moral ali está no negativo, tá? Fiquem tranquilos, porque é o momento de limpeza desses resíduos anteriores ali do passado, tá? Os mentores mostram aqui, o rei de ouros, ele começa a aparecer. Então, eu vejo o quê nesse rei de ouros? Pagamento e quitação de dívidas, tá? Questões aqui, resoluções burocráticas, como eu já falei, aqui, quem não tem dívida, mas está passando uma situação de aperto aqui, tá? Tá assim, tá justo. Rei de ouros começa a abrir as rédeas aqui, a soltar as rédeas. Então, não é aquele momento, assim, dinheiro inesperado da noite pro dia, ainda não é aquele momento de muita sorte no dinheiro, nos negócios, você vai bombar, vai estourar, como a gente vê em outras previsões. Mas é algo que começa a nascer. Rei de ouros está mostrando aqui, ele começa a nascer, ele surge, ó, numerologia 1. O número do surgimento, ele começa, do início, ele começa a aparecer pra vocês, rei de ouros. Então, o momento que vocês vão sentir uma determinada estabilidade econômica, tá? Pra quem está numa instabilidade, começa a sentir estabilidade econômica, as dívidas aqui começam a solucionar, você começa a negociar, começa a acertar. É muito legal isso daqui. É uma energia bem favorável no campo financeiro, mas ainda não é aquela energia de uau, tá? É algo que cresce e cresce rápido. Pra alguns de vocês, eu tenho a chegada de uma proposta importante, tá? Uma pessoa aqui, um rei de ouros, ele traz uma proposta também. É uma proposta que, pra alguns de vocês, vai libertar vocês até da... Ah, tenho sim. Independência econômica, tá? O rei de ouros tá aqui falando. O arquétipo da independência e o oito de espadas mostrando esse bloqueio, tá? Pessoas que estão aí com dependência econômica, aqui conseguindo conquistar a sua independência econômica com a chegada desse rei de ouros muito rápido. O rei de ouros pode ser uma pessoa trazendo uma proposta ou pode ser uma energia de força espiritual, tá? Eu tenho a dualidade. Quem está regendo o rei de ouros aqui é um arquétipo espiritual, que é o arcano maior do mago, e a grande imperatriz, que é um arquétipo material. Então, pra alguns de vocês, o rei de ouros é uma pessoa. Pra outros de vocês, esse rei de ouros, ele representa aqui uma oportunidade, tá? Pode ser aqui uma pessoa que traz pra vocês essas bênçãos, né? Uma pessoa que traz uma conexão bacana. Rei de ouros, ele tem uma determinada importância. No campo dos relacionamentos, sentimentos e emoções. Touro, alguns de vocês, não são todos, estão vivendo um ciclo aqui que parece até infinito no campo dos relacionamentos. Um negócio aqui que não vai e também não racha. Sabe? Um negócio que fica ali. No ciclo. Eu vejo o arcano do louco, ele tá aqui na casa do campo dos relacionamentos aqui. O louco pode ser alguém que está fazendo vocês de bobo, em algum sentido, tá? Ou vocês fazendo alguém de bobo também. Pode haver aqui essa energia. Ou o louco está mostrando aqui alguém que está enrolando vocês. Não é que está fazendo vocês de bobo como um insulto, mas indiretamente essa pessoa tá levando vocês aqui em banho-maria, enrolando, prendendo vocês dentro de um ciclo, tá? E aqui eu tenho desenrolar o momento definitivo pra vocês, desse fim de ciclo. Esse fim de ciclo não necessariamente é o fim do relacionamento, tá? Os relacionamentos passam por ciclos. Esse fim de ciclo aqui, ele pode estar falando sobre um relacionamento que estava na paquera, no ciclo da paquera, no ciclo do flerte, tá? E agora esse relacionamento, ele estabiliza, ele sai dessa zona, desse ciclo de só ficar naquilo ali, tá? Ele desenrola. Seja pra bem ou seja pra mal, é o momento definitivo de desenrolar uma questão no relacionamento de vocês. Aqui é inevitável, tá? Oito de paus e as de espadas aqui mostra que é algo, esse desenrolar aqui, seja pra bem ou seja pra mal, é o momento definitivo pra vocês. Vai desenrolar, seja pra estabilidade completa ou seja pra divisão, cada um pro seu lado. Vai desenrolar agora, nos próximos dias, essa situação de vocês, tá? Estejam preparados. Eu tenho aqui um mecanismo, um gatilho que faz com que isso se resolva sem que vocês tenham que interferir. Aqueles que vão interferir, mesmo que interfiram, esse gatilho, ele vai ser um desafio pra vocês. Como um casal, pra aqueles que estão como um casal. Pra aqueles que estão na... Só na paquera, só nos olhares e tudo mais, também é uma situação que desenrola. E também os que estão em separação, também é uma questão aqui que ou vocês reconciliam de vez, ou vocês colocam um ponto definitivo na situação. Porque eu tenho aqui um fato, um acontecimento, algo que ocorre dentro da cronologia de vocês que vai fazer com que vocês sejam obrigados a tomar uma decisão, ou a pessoa, ou os dois, tá? Pra vocês estarem aí preparados pra essa nova experiência. Eu tenho uma mudança energética no destino de vocês, Touro. Sobre os signos que estão conectados com vocês pra esse momento, eu já vou falar agora, tá? Mas antes disso, eu quero convidar vocês para as leituras particulares. Eu tenho leituras particulares com perguntas ilimitadas, tá? São 40 minutos, onde você pode fazer todas as perguntas que você quiser. Pra você ter acesso ao serviço de consulta, é só você clicar no título desse vídeo. Vai abrir a descrição, você vai lá, consultas, clica no link, já cai direto, a gente envia as informações que já estão prontas pra vocês, tá, amores? Signos que estão conectados com vocês nesse momento. Signo de Capricórnio, signo de Virgem. Eu tenho aqui, por intuição, o signo de Leão. Eu tenho na mesa o signo de Libra conectado com vocês. E também, por intuição, os mentores me falam de Gêmeos. Leão e Gêmeos, eu tenho aqui mais uma conexão mais intuitiva, tá? Eu sinto a presença deles aqui nessa leitura. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. E além também das consultas normais, particulares, eu tenho um recado pra vocês que na próxima sexta-feira, no dia 19 de maio, eu estarei atendendo, fazendo a leitura através dos mentores, que são servidores na sombra. Esses servidores, eles trabalham resgatando espíritos sombrios e trazendo pra luz, né? Então, eles conseguem enxergar com uma ótica diferenciada da nossa. Eles conseguem enxergar aquilo que nós não estamos conseguindo enxergar, né? Quem está na luz não consegue enxergar quem está na sombra, mas quem está na sombra enxerga quem está na luz. E pra essa leitura, nós abrimos um dia especial. São pouquíssimos dias no ano, tá? O ano passado eu nem fiz essa leitura. Esse ano, eu estou abrindo pra vocês, essa sexta-feira, no dia 19 de maio, essa leitura, ela tem algo diferente das outras, tá? É uma pergunta, o mesmo valor das consultas normais, o valor de 250 reais, só que essa leitura são 20 minutos e não 40. E é uma pergunta e não quantas perguntas quiser. Isso pra que eu consiga atender a todos os que procuram pra esse serviço, porque não é um serviço que eu presto o ano todo, tá? Tem os dias específicos, exige uma consagração específica, uma preparação específica pra esse dia e na próxima sexta-feira, você que quiser, está convidado. É no mesmo link de consulta das consultas normais, tá? Vocês vão perguntar lá. Meus amores, eu agradeço muito pela presença de vocês, agradeço pela presença dos nossos mentores espirituais, dos nossos guias angélicos, seres de luz, em nome do pai e da mãe da fonte divina, Toro, namastê, e a gente se vê na nossa próxima semana.